Eu não gosto do conceito no Brasil de que é um piso. Eu gosto do velho e bom conceito de balanço de riscos e que tem que administrar o risco e na medida que você paga menos e menos para o país. E aí, um pouco, a forma como a Zena colocou, a sofisticação de fora versus o chão de fábrica daqui, para mim, o chão de fábrica tem a ver com nossa pecaiedade fiscal. É o fato de a gente não saber se a gente vai ter que levar imposto, se a gente consegue reduzir os gastos obrigatórios, se a gente consegue passar reforma. Todo dia tem discussão se você consegue ou não. É CPMF, não é? É Renda Brasil, não é? A reforma administrativa não é? Nesse contexto, as pessoas entendem que há risco. Aí muda o capítulo e vai para a política monetária e diz que está tudo tranquilo. Tranquilo, mas tem aqueles pessoas meio conservadores que têm um piso. Não. Não são conservadores. Não têm piso. Tem a observação que do lado de cá tem uma fragilidade fiscal que traz para o lado de carbonetar e o balanço de risco que tem que ser levado em conta. Muito bem. Muito bem. Eu concordo com o 100% que o Willian falou com essa ideia de que não existe uma coisa exógena, fixa, um número que você passar, a coisa toda entra em colapso. É muito mais uma análise de risco-retorno. E aí eu vou voltar rapidinho nos três motivos principais que se diz no Brasil que você tem um zero lower bound, um effective lower bound, um limite mínimo, do qual você não pode passar. E tentar transformar isso e dizer um pouquinho por que eu não acredito nisso. O primeiro é que, assim, olha, se eu baixar além de um número, vamos supor que seja dois, aí de alguma forma a curva de risco vai começar a precificar muitas altas no futuro. e essas altas no futuro vão ser contracionistas. Eu vou querer estimular a economia e vou acabar sendo desestimulando. E isso não é uma questão de zero lower bound. Isso é uma questão de erro de política monetária em qualquer situação. Você podia estar com juros de 12. Se você estimular demais, você vai inverter a curva de um jeito maluco, aumentar o prêmio de risco e vai acabar criando problema. Então, não tem nada a ver com um parâmetro fixo, num limite específico. Essa é a primeira coisa que eu acho ruim. A segunda é, se eu passar de 2 para 1.9, o câmbio vai desandar de uma maneira louca e eu vou perder o controle. Não, é verdade. Eu também não acredito nessa descontinuidade. Toda vez que você dá estímulo e reduz juros, você tem um efeito sobre câmbio. Quando você vai chegando a taxa de juros muito baixa, provavelmente esse efeito aumenta. Mas não é descontínuo. Então, quando a gente já mexeu os juros de 4,25 para 2, a gente já viu esse efeito sobre o câmbio, provavelmente aumentando. É difícil isolar o que foi fiscal, o que foi política monetária, mas tem uma parte que já está ali. Então, achar que existe uma desfuncionalidade por que você passou de um número específico. É muito mais uma questão de balanço de riscos. O terceiro ponto, que é uma coisa mais ou menos nova, é que impõe riscos à estabilidade financeira ao você realocar o funding das instituições financeiras. Mais especificamente, uma saída dos fundos DI ou de CDBs que são atrelados ao DI, que está muito baixo, ao CDI que está muito baixo, e uma ida para a poupança. Por quê? Porque os fundos DI têm uma taxa de administração, a poupança não tem taxa de administração e paga 70% do CDI sem imposto de renda, resolveu. Aí, o Banco Central pode ficar com medo dessa fuga, porque isso gera crédito direcionado, via poupança, uma série de questões. Olha, eu particularmente acho isso um péssimo motivo para você deixar de mexer na taxa de juros, até porque você desestimula os bancos a mexerem na variável de ajuste, que é a taxa de administração dos fundos de renda fixa. Eu acho que esse é o processo natural. Se você tem o teu regulador sendo reticente com relação a te deixar numa situação que você precisa mudar a taxa de administração, você não vai mudar a taxa de administração. Então, são esses três pontos que eu não concordo. Isso quer dizer que eu sou a favor de me abaixar a taxa de juros? Muito não. Por quê? Pelos motivos que o Ilan acabou de falar. Introduz riscos adicionais para o seu mandato e para a economia como um todo.